oi gente tudo bem com vocês gente hoje eu vou fazer uma delícia bolachinha é assim olha eu tenho aqui ó meu pacote da massa do trigo tem aqui ó meia colher de sopa de sal e tem aqui ó 200 ml de água agora gente nós vamos dar início na massa colocar a massa nessa vazeira aqui só de vazeira colocar minha colherzinha de sopa de sal e vou pôr coloquei meio copo de água agora nós vamos mexer aí gente é muito fácil gente ó fazer uma bolachinha merendar merendar tarde muito super legal viu gente é muito simples mas é legal agora nós vamos amassar com a mão que é mais rápido ó oi gente ó amassando é a massa ficar no ponto nós fazer bolachinha ó tá aqui gente ó o ponto da massa chegou é isso ó agora nós vamos fazer as bolachinhas como é simples viu gente é super legal tá aqui gente ó nós estamos com um rolo ó nós vamos fazer bolachinha gente ó agora gente ó e eu tenho aqui ó essa E aí, gente, ó Como é sempre E rápido Vou cortar um pra vocês verem Como é que fica E aí, gente, ó A bolacha aí, ó Deliciosa Vamos pegar Vamos levar para o óleo Olha aqui, gente O óleo está quente, ó Porque as açãs dourando Deve ser prontinho, gente Eu mostro para vocês, ó Então, aí, gente, ó Eu tirei as bolachinhas, ó Agora, gente Vamos aproveitar o resto da massa E aí, gente, ó Estamos cortando, ó Aproveitando a massa aí, ó Está aqui, gente, ó Como ficou, gente, olha Está aqui, ó Super fácil, gente Fácil, na sua casa Que é muito fácil, gente, ó As bolachinhas, ó Aqui, ó As rosquinhas, gente Aí, ó Olha aí, gente, ó É muito gostosa E você Deixa o like, gente Compartilhe Que isso que você ajuda E que Deus abençoe Até a próxima E aí Obrigado.